Olá tudo bem com vocês? Eu me chamo Yago Martins e esse daqui é meu canal de react Agora eu vou reagir ao vídeo do canal do MHrap E o vídeo que eu vou estar reagindo é Vibe Animes 2 inteiro remix Vou deixar o vídeo original aqui no card caso você não conhece o canal do MHrap, ok? E aproveita que se você vai estar no card, vai se inscrever nos dois canais de react Que são Bruntunas e Gabriel Matias Se você não conhece os canais ainda, eu recomendo agora tá conhecendo o canal deles, ok? E se você até ganhou um vídeo para eu reagir, recomenda lá na aba da comunidade, ok? No post que eu vou estar fazendo, ou já fiz, ok? Então vamos começar, Lengarão do Sonny 3, 2, 1, Vi e... Go! Então eu nunca vou perder o que você faz Eu lhe darei esses megas dos capitais A das gigantes e até seres imortais Eu vou achar isso Eu vou achar isso É que você não viu a vibe do risco de reactivar Eu sei que se escudo defende Eu não sou do mal, eu sou diferente Eu tenho fé, caiu na minha frente Com a causa do nome, eu ponho insolente Se vai ver o outro lado, se vai ver o que você vai ver Se ficar de noite, raios precisa ver Mas não sou do sol, você nem vai sentir Não sou passou, mas não corte, me acento eu é treizeira Hum, hum, hum... Hum... Hum, hum... Hum, hum... Hum, hum... Ah, gente, cái do time de câsole, boa!!! o ataque eu vi muito aqui já ele 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 Ou isso vai ser uma zagre Se o Oni quer brigar, eu não vou fugir Se esconde, mas eu te abençoe Só vem, na vai Eu não falharei Essa é a porta da humanidade Caralho, mandou ele agora Caralho, já meteu a propaganda, mandou ele agora Caralho, mano, o negócio foi tão rápido que nem percebi Pra ver quando o negócio é bom, quando você não percebe E você tá curtindo a música Isso é bom quando a música é boa Mas assim, teve muita referência Ele conseguiu juntar vários animes E fazer uma letra Que foda isso, ele conseguiu juntar uma parte de anime que eu já assisti Tem algum de lá que eu nunca ouvi falar Incrível isso, mano Mano, mandou bem, cara Então é isso, galera Espero que tenham gostado mesmo do vídeo Se gostou, sabe, manda esse like maroto Se inscreve no canal, se não for inscrito E ativa o sininho pra não perder o vídeo do canal Eu tô nessa Se eu vira também o canal do MegaRap Que vai estar aí na parecida na tela pra vocês E aproveita Esses últimos vídeos que vão aparecer na tela aí também Tchau, pessoal Até o próximo vídeo Fui Tchau, tchau